E aí galera, beleza? Urso Pair do Gamer na área, trazer pra vocês CityKai Drive E galera, o negócio tá feio hein Eu não consigo passar a inscrição de jeito nenhum, eu não tenho paciência Mas vamos começar aqui ó Vamos lá É o seguinte galera, pra quem não conhece o jogo, provavelmente todo mundo conhece Ó o motor já morreu já Pra quem não conhece esse jogo é o seguinte Eu acho que, eu acho não Eu já vi algumas autoescolas Que usam esse aqui pra treinar os caras lá e tal Faz os bagulho, eu tô mexendo meu microfone Muitas autoescolas usam esse jogo aqui pra treinar os caras Antes de ir pra, pra ir pra, pra rua né, treinar na rua certinho Então, aí fica fácil Pra muita gente aí já começa a treinar no simulador aqui mesmo Ao invés de estar treinando na rua já com o carro de verdade E eu acho que vocês estão escutando o senhor e o santos É, mas é isso aí galera É, eu já passei boa parte aqui Comecei a fazer minha carreira já aqui Deixa eu colocar aqui na, pra ficar arrumando Sente a potência Sente a potência do bicho Quero virar, quero virar Ah, direito de cruzagem Putz, aqui tem que andar 20 por hora Então aqui é um negócio bem legal Que você tem que ficar percebendo nas estradas Como se eu estivesse dirigindo mesmo Mas muita gente não obedece isso né galera E tipo aqui tinha que andar 20 por hora Tem gente que aqui passa milhão Entendeu? Tipo eu assim ó Agora Aqui eu vou subir a 60 né Ó, tô a 60 Eu quase estrangulo o carro Mas só vou a 60 Entendeu? Aqui eu vou descer na banguela Coloca em neutro Aí cara, esqueci da 70 Aqui ó Já tô com 3 pontos lá Que eu parei aqui Puxa o freio de mão Segura Estourar o motor de carro Vai ver se é Tá, eu vou fazer esse aqui zoado mesmo Mas outro eu vou fazer sério Acho que eu vou começar a zoar agora Mas eu vou fazer a outra série Entendeu? Uns 3 pontos Beleza Agora eu vou começar Agora eu vou fazer a série mesmo Olha lá Colocar o cinto Ligar a luz Dar ré Ligar o motor né É muito Muito difícil Por causa que a realidade Aqui foi tratada ao máximo Possível aí né Simulador e tal E Foi tratado Tentado Tratado Dar o máximo aqui Pra que as pessoas Pudessem usar Na autoescola né Só os caras Ficou meio zoadinho Olha lá Eu tô fazendo a autoescola Então Tem um símbolo de De coisa ali Ah, mas ficou bem na minha frente Vai, passa Vai, vai Vai, vai Tchau Diminui a velocidade aqui Aqui é a mola Olha, eu não sei dirigir Porque eu não tenho carro Beleza Então ainda não sei dirigir Então ainda não sei dirigir Eu tava procurando um simulador desse aqui mesmo Pra mim aprender a dirigir Porque eu tenho uns 17 anos já Vou fazer daqui Daqui um ano eu vou fazer carteira já Tem que eu procederar Eita Vem não Deixando a bandeirinha aqui né Segurar um pouquinho o freio Dá seta e entra Ah, eu até vi até agora 20 pontos Tá suça Quero parar aqui Não posso entrar agora Eita, pega O cara parou do nada Eita Aze de novo Tuzimbu Aqui 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 Acelerar Putz Eu dou um pisão No freio Aqui Não vai até não Acelere Você é louco Tô ouvindo de por hora Olha o carrinho roxo ali aqui ó a mulherzinha ontem tá fazendo aqui sem tomar nenhum coisa aí ó sem tomar nenhum ponto na carteira lá vamos lá antes que não fecha lá e aí 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 lá passando pelo túnel agora o que eu tenho que fazer aqui agora fazer o balão né então de boa ela tá meio ruim aí por causa da televisão mas tá de boa aí tá meio ruim aqui por causa da televisão mas isso aí é a como assim ah tá tudo tudo filé o caramba com essa tudo de novo o meu Deus do céu ó tô aqui tô aqui é o quebra-mola mano acho que resolviu a piada de instruções ali pelo amor de Deus dá medo em esperar aqui tá os o que que Eita piga Dirigi-me pra cacete já Eita piga Foi amarela seu ingua Não vale, foi amarela Aqui é bom demais, e desiste pra cacete Eita piga Caralho Eita piga 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 Caraca Eita piga Eita piga Eita piga Eita piga Então Ah, galera, foi mal aí, não deu pra passar, mas valeu pelo bug do pneu aí, eu vou fazer uma aqui, outra aqui, montação de quintal, essa aqui é chata, mas dá pra fazer rapidinho, mas galera, lembrando aí, compartilha aquele vídeo lá do sorteio lá, vai ajudar bastante mesmo aí no canal, eu fiz aquilo lá pra ajudar o canal mesmo, que tava precisando aí, e também eu tinha falado que ia, putz, comecei bem, tava falado já que eu ia fazer, mas acabei não tinha, não tinha o site, né, pra mim fazer, daí meu cunhado fez aí pra mim, e, mas é isso aí, galera, deixa eu ver aqui, deixa eu ver aqui, deixa eu ver aqui, deixa eu pegar o volante aqui que tá feio, soltinho, 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 ah, esqueci de desligar Eita, caiu umas folhas aqui, vamos lá galera, não pode bater aqui não, hein, ó, tem que 4 pontos, vou passar com esses 4 pontos, hein, como assim, eu não bati em ninguém não Eu não bati, seu filho da mãe, hein, lichoso Ah, só derrubei só, não matei, tá bom, agora eu vou fazer sério galera, vamos lá, aqui ó, seriedade mesmo, vamos na seriedade aqui agora, não sei que passa na minha frente, pra você ver só Aqui é muito bom, ó, na boleia, eita, esqueci de ligar certo, não bati, não bati, não bati, não bati, não bati, aqui eu não vou bater, eu não bati aqui um monte de vez Vamos entrar aqui, vamos entrar, vamos entrar aqui, vamos entrar aqui, tá alguém vindo lá? Eita, gata, ré. Ah, como assim? Você violou muitas regras de trânsito. Total de 12 pontos de penalidade. Ei, caramba. Então, mais uma vez. Tá com 16 minutos, 17 minutos aí. Não, mais uma. Eita, só mais uma vez isso aqui. Se não der, daí a gente... Olha que menininha. Pegar, pegar. É GTA, GTA, GTA. Aí, avanço da malera. Malera. Por que os caras estacionam assim? Por que os caras estacionam tudo de um lado só, né? Não tem que enganar, gente, essas parágrafas. Os caras estacionam certinho. Ah, quase acidente. Não sei porquê, porque eu não bati em ninguém. Mas é isso aí, galera. Aquele like, aquele favorito, aquele compartilhamento muito louco. É... Do mesmo jeito, como sempre. Obrigado aí por estar nessa... Nessa aula de hoje junto comigo. E... Até com o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.